Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu trouxe um vídeo pra te colocar pra dormir. E esse ASMR de hoje vai ser Lendo uma História. E aqui está o livro que eu vou ler pra vocês hoje. Esse livro se chama Você é Especial. E há uma história que eu conheci pela minha amiga Mariana Emerim. Beijo, Mari! Sei que ela está ouvindo esse ASMR. Eu conheci essa história por ela. E eu achei maravilhosa. E logo que eu vi, eu pensei, preciso gravar as ASMRtis. Eu preciso ler essa história pra eles. É um livro bem gordinho. E que você preste atenção nessa mensagem. Porque você é especial. Você é especial. Feche os seus olhos, relaxe e fique apenas atento ao som da minha voz e a mensagem que eu tenho pra te dar. Os Luxingos Os Luxingos Eram uma gentinha pequena Feita de madeira Toda essa gente de madeira Tinha sido feita Por um carpinteiro Chamado Ele 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 A oficina que ele trabalhava Ficava no alto de um morro De onde se afistava A aldeia dos Luxingos Cada Luxingos Era diferente um do outro Uns tinham narizes bem grandes Olhos enormes Alguns eram altos E outros bem baixinhos Uns usavam chapéus Outros Usavam casacos Todos eles Porém Tinham sido feitos Pelo mesmo carpinteiro E moravam Na mesma aldeia O dia inteiro Todos os dias Os Luxingos Só faziam Uma coisa Colavam Adesivos Uns aos outros Cada Luxingo Tinha uma caixinha Com adesivos Dourados Em forma de estrela E uma caixinha Com adesivos Cinzentos Em forma de pó Em toda a aldeia Indo e vindo Pelas ruas Os Luxingos Passavam Dia Após dia Colando estrelas E bolas Uns aos outros Tuk 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 Os mais bonitos Que eram feitos De madeira lisa E tinta Brilhante Sempre ganhavam Estrelas Porém Se a madeira De um Luxingo Se tornasse Áspera Ou se a tinta Descascasse Nestes Os Luxingos Colavam Bolas Cinzentas Os Luxingos Que tinham Algum talento Também ganhavam Estrelas Alguns Conseguiam Levantar Pedaços De madeira Bem pesados Acima da sua cabeça Ou podiam Pular Por cima De madeiras Bem grandes Bem grandes Outros Outros Porém Eram capazes De falar Palavras Compridas E difíceis Ou cantar Belas Canções Todos Colavam Estrelas Nesses Luxingos Alguns Luxingos Viviam Carregados De estrela Carregados De estrela Cada vez Que recebiam Uma estrela Ficavam Muito 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 Felizes Sentiam Vontade De fazer Mais alguma Coisa Para ganhar Estrelas Outros Luxingos Porém Não sabiam Fazer Muita Coisa Eles Ganhavam Bolinhas Cinzas Marcinelo Era um Deles Ele Tentava Pular Bem Alto Como os Outros Mas Sempre Caía E Quando Caía Os Outros Luxingos Se juntavam Se juntavam A volta De Marcinelo E colavam Bolinhas Cinzentas Nele Às Vezes Quando Ele Caía Sua Madeira Ficava Aranhada E Assim Os Luxingos Colavam Mais Bolinhas Cinzentas Nele Aí Quando Ele Queria Explicar Por que Tinha Caído Dizia Alguma Coisa Do Jeito Errado E Os Luxingos Colavam Mais Bolinhas Cinzentas Nele Ele Merece Ficar Coberto De Bolinhas Cinzentas As Pessoas De Mandeia Diziam Umas As Outras Ele Não É Um Bom Luxingo Depois De Um Tempo Mais Cinelo Começou Acreditar Neles E Vivia Dizendo Eu Não Sou Um Bom Luxingo Nas Poucas Vezes Em que Saia De Casa Ficava Junto De Outros Luxingos Que Tinham Muitas Bolinhas Cinzentas Entre Eles Marcinello Se Sentia Melhor Certo Dia Marcinello Encontrou Uma Luxinga Diferente De Todas Que Ele Conhecia Ela Não Tinha Nem Estrelas E Nem Bolinhas Apenas Madeira 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 Só Madeira 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 O Nome Dela Era Lúcia 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 E não era porque Os outros Luxingos Não Tentassem Colar Adesivos Em Lúcia É que Os Adesivos Não Ficavam Alguns Alguns Luxingos Admiravam Lúcia Porque Ela Não Tinha Bolinhas Por Isso Chegavam Perto Dela E Lhe davam Uma Estrela Mas A Estrela Caia 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 Outros A Desprezavam Porque Ela Não Tinha Estrelas E Por Isso Lhe davam Uma Bolinha Cinza Mas A Bolinha Cinza Também Não Se Fixava É Assim Que Eu Quero Ser Pensou Marcinelo Não Quero Ficar Com As Marcas De Outras Pessoas Então Ele Perguntou A Luxinga Que Não Tinha Adesivos Como É Que Ela Conseguia Ficar Assim É Fácil Respondeu Lúcia Todo Dia Vou Visitar Ele 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 Sim Carpinteiro Ficou Lá Na Oficina Com Ele Por Que Por Que Você Não Descobre Por Si Mesmo Subo Morro Ele Está Lá Em Cima E Dizendo Isso A Xulinga Que Não Tinha Adesivos Virou E Fui Embora Salte Tanto Mas Será Que Ele Vai Querer Me Ver Gritou Marcinelo Lúcia Não Ouviu Assim Marcinelo Foi para Casa Sentou-se Junto A janela E Ficou Observando Toda Aquela Gente De Madeira Andando De Um Lado Para O Outro De Um Lado Para O Outro Colando Estrelas E Bolinhas Uns Nos Outros Isso Não É Certo Disse Ele Baixinho Para Si Mesmo E Decidiu Ir Ver Ele Marcinelo Subiu Pelo Caminho Estreito Até O Alto Do Morro E Entrou Na Enorme Oficina Seus Olhos De Madeira Se Arregalaram Com O Tamanho Das Coisas O Banco Do Carpinteiro Era Da Altura Dele Tinha De Ficar Na Ponta Dos Pés Para Ver A Bancada Onde O Carpinteiro Trabalhava O Martelo Era Tão Grande Quanto O Braço De Marcinello O Chulingo Engoliu E Seco E Disse Eu Não Vou Ficar Aqui Não E Virou Se Para Ir Embora Pois Então Que Ouviu Alguém Dizer Seu Nome Marcinello A Voz Era Profunda E Forte Marcinello Parou Marcinello Que Alegria Ver Você Chegue Mais Quero Ver Você Bem De Perto Disse Carpinteiro Marcinello Virou Bem Devagar E Olhou Para O Enorme Carpinteiro Barbudo Você Sabe Meu Nome Perguntou O Pequeno Loxingo É Claro Que Sei Fui Eu Que Fiz Você Disse O Carpinteiro Ele Se Curvou Levantou Marcinello E O Colocou Sentado Em Um Banco Disse Pensativo Carpinteiro Olhando Para Todas Aquelas Bolinhas Cinzentas Parece Que Você Recebeu Muitos Adesivos Ruins Eu Não Queria Que Isso Acontecesse Ele Eu Me Esforcei Para Ganhar Estrelas Você Não Precisa Se Defender Comigo Amiguinho Foi Dizendo Carpinteiro Eu Não Me Importo Com Que Os Luxingos Pensam Não Não E Você Também Não Precisa Se Importar Quem São Eles Para Dar Estrelinhas Ou Bolinhas Eles São Apenas Xulingos Como Você O Que Eles Pensam Não Importam A Única Coisa Que Importa É O Que Eu Penso De Você Eu Penso Que Você É Muito 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 Especial Marcinello Deu Uma Risada Eu Especial Porque Não Sei Correr Não Consigo Pular Minha Tinta Está Descascando Porque Eu Seria Importante Para Você Ele Olhou Para Marcinello Colocou Suas Mãos Enormes Naqueles Pequenos Ombros De Madeira E Disse Bem Devagarzinho Porque Você É Meu Por Isso Você É Importante Para Mim Nunca Ninguém Olhou Assim Para Marcinello Muito Menos O Seu Criador Ele Nem Sabia O Que Dizer Todo Dia Tenho Esperado Sua Visita Explicou Elie Eu Vim Porque Encontrei Alguém Que Não Tinha As Marcas Disse Marcinello Eu Sei Respondeu Carpinteiro Ela Me Falou Sobre Você Porque Os Adesivos Não Colam Nela O Criador Dos Luxinhos Falou Bem Mansinho Porque Ela Decidiu Que O Que Eu Penso É Mais Importante Do Que Eles Pensam Os Adesivos Só Colam Se Você Deixar Colar O Que Os Adesivos Só Colam Se Eles For Importantes Para Você Quanto Mais Você Confiar No Meu Amor Tanto Menos Você Vai Se Importar Com Os Adesivos Dos Luxinhos Acho Que Não Estou Entendendo Ele Sorriu E Disse Você Vai Entender Mas Levará Tempo Você Tem Muitos Adesivos Por Enquanto Basta Vir Me Visitar Todo Dia E Eu Lhe Direi Como Você Importante Para Mim Ele Ergueu O Marcinelo Do Banco E O Colocou No Chão Lembre-se Disse Ele Enquanto Luxingo Saia Pela Porta Você É Especial Porque Eu O Fiz E Eu Não Cometo Erros O Luxingo Nem Parou Mas Lá No Fundo Do Seu Coração Pensou Acho Que Ele Realmente Se Importa Comigo E Quando Ele Pensou Assim Uma Bolinha Cinza Caiu No Chão Essa É Uma História Que Me Tocou Bastante E Me Deixa Emocionada Ler E Ouvir Ela Eu Espero Que Essa Mensagem Tenha Entrada No Coração De Cada Um Porque Não Importa O Que Os Outros Pensam De Você Não Importa Deus Te Criou E Você É Maravilhoso Você É Perfeito Você É Especial Ele Te Fez Por Isso Você É Perfeito Não Deixe As Bolinhas Colarem Você Não Deixe Você É Especial Eu Acredito Nisso Bom Soninho Meus Amores Até Mais Boa Noite Boa Noite Boa Noite Nunca Se Esqueça Você É Especial Boa Há issue Obrigado.